De São Paulo, Academia Fera Azteca, 5 lutas, 5 vitórias, 1 metro e 88, 25 anos, 84 quilos, Matos Matos! Treina em Miami, equipe MMA Masters, 17 lutas, 10 vitórias, 7 derrotas, 1 metro e 87, 27 anos, 84 quilos, Anderson Melo! Árbitro Central, Alexandre Câmara! Abreu! 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 Boa noite. 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 Boa noite.